É uma história. Não tem background. Começando pelo escritor inglês William Shakespeare, nascido em 1564. Seu pai era um homem rico de Stratford, mas não se sabe se Shakespeare recebeu o ensino superior. Metade de sua vida está envolta em mistérios, e há muitos mistérios em sua carreira, como um intervalo não documentado de 7 anos. Nos seus primeiros dias como dramaturgo, suas produções giravam em torno da comédia, depois do drama histórico, antes de mudar seu estilo para as tragédias. Ao mesmo tempo, ele também atuou como ator, e foi alvo de calúnias e escárnios de pessoas influentes. E diferente disso, bastou ele produzir algumas poucas obras e sua popularidade disparou sem freios. E foi inveja dos dramaturgos mais experientes de sua época. Ele é o único dramaturgo cuja fama alcançou o mundo. Ele é representante dos autores do mundo ocidental. Seu nome brilha na história da literatura inglesa. Sua popularidade é invejável entre escritores e dramaturgos. Ainda tendo uma grande influência sobre a literatura moderna, pode-se dizer que aqueles que não conhecem suas obras devem ser menosprezados como ignorantes. Diz-se também que aqueles que procuram rastrear a fonte de qualquer peça literária atual sempre encontrarão em uma criação shakespeariana. Suas maiores obras envolvem Romeu e Julieta, Sonhos de uma Noite de Verão, Otelo, Macbeth, Hamlet e King Lear. Shakespeare está no grupo dos três grandes escritores, junto de Hans e o terceiro membro ainda não foi confirmado. Ele também ficou conhecido por criar histórias difamando algumas pessoas que a nobreza inglesa da época não gostava, como Ricardo III e John Theark, entre outros. Eu acho que quem escreveu esse background foi o próprio Shakespeare. Shakespeare prevaleceu no ano de 1616, aos 52 anos. Agora vamos falar sobre Semiramis. Nascida da deusa sereia da Síria, Derketo, em um humano, cujo nome não foi identificado, ela foi deixada à beira-mar sozinha por sua mãe desnaturada. Estou falando? Só tem pais desnaturadas aqui. Ela foi acolhida pelos pombos da região e foi alimentada por leite de pomba? Pomba dá leite? É o que eu escrevo. Oh, pior que meio que dá leite sim. Também chamado de leite de papo. Não vou entrar em detalhes. É nojento. Ela foi posteriormente encontrada e educada por um pastor chamado Sisma. Não, eu não cismei com ele. Teve uma vida tranquila, até se casar com Ones, um velho general. Sere Miramis era extremamente bela e atraía a atenção de todos os homens com quem passava pela frente. Ela, no entanto, não aperta sua vida apenas em sua linda aparência. Ela estudou sobre diversos assuntos. Cosméticos, dança, costura, música, astronomia. Astronomia na época era difícil. Infelizmente, ela acabou atraindo a atenção de um homem que Ones nunca poderia repelir. O rei da Síria, Ninus. Que se apaixonou perdidamente por Semiramis à primeira vista. Ele forçou Ones a cometer suicídio e tomou Semiramis como uma de suas concubinas. Semiramis não aceitaria aquilo tão facilmente. Embora não tenha deixado claro que tipo de relacionamento ela teve com Ones, ela não ia permitir simplesmente ser deixada como uma concubina de um rei estúpido. Ela conquistou a confiança do rei ao fornecer a ele planos de batalhas importantes para as guerras futuras que viriam, que trouxe vitória para a Síria. Com satisfação nos feitos de Semiramis, Ninus fez dela sua esposa. E assim, ela foi transformada formalmente na rainha da Síria. Para alguns dias depois, ela decidiu matar ele o envenenado. Repiente? Para ela, sim. Ela reinou sobre a Síria durante algumas décadas. Semiramis foi uma rainha competente e trouxe prosperidade para a Síria. Ainda assim, ela foi inegavelmente uma tirana. Que assassinou muitos de seus rivais políticos com veneno. Traiu alianças, causou problema aqui e ali. Mas ela também realizou grandes expedições que foram por todo o Oriente, chegando até os portões de Ischita. Conquistou muitos tesouros e marcou seu nome na história. Parece que temos um novo desafiante para o vídeo de hoje. Ele é o berserker vermelho Spartacus. Spartacus foi um homem da Trácia, capturado e transformado em escrava pelos romanos. E posteriormente em gladiador. Treinado no campo de treinamento de gladiadores da região de Campania. Ele foi o mais forte gladiador e líder de ringue do campo. Ele veio a escapar com 78 companheiros no ano de 73 d.C. Mesmo sendo atacado por um destacamento de 3 mil soldados romanos. Spartacus e seus companheiros foram capazes de repelir o ataque romano. E assim, bravamente seguiram em frente para sua liberdade. Dos Spartacus, escravos de por todo o Império Romano começaram a se rebelar. O exército de Spartacus cresceu em número. Indo de meros 78 para 7 mil homens. Todos os seus companheiros eram escravos, oprimidos por Roma. E juntos, eles conquistaram incontáveis vitórias contra os exércitos romanos. Durante sua marcha, eles não conseguiram atravessar os Alpes. Então decidiram ir para as ilhas da Sicília. Eles contrataram piratas para realizar a jornada. Infelizmente, foram traídos pelos piratas. E atacados pelas legiões romanas. Um agrupamento de 40 mil legionários. É só fazer os cálculos. É bem provável vencer desse jeito. Spartacus, que sempre esteve na linha de frente da Revolução, partiu para o campo de batalha. Mesmo sabendo que a derrota era certa, ele foi o primeiro a encontrar com os romanos no campo de batalha. Ninguém conseguiu reconhecer pedaços do seu corpo espalhado pelo campo de batalha. E graças a isso, seu nome foi transformado num mártire. Sendo sua primeira e única derrota, ele permaneceu sendo um sinal de esperança para aqueles que sofriam a escravidão de Roma. Seu nome foi cravado na história como um símbolo de esperança para os homens oprimidos. E fim da história. E esse foi o vídeo de hoje. Três pelo preço de um. Espero que tenham gostado. Até a próxima vez. Cia! Deixa o like. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo do Feito Verso. Um agradecimento especial aos Grand Maestres. Renan, Maria Luz, David Cunha, Inácio, Jonathan Salles, Giovanni Micelli Crisostomo, Giovanni, Vinicius Marques e David. Muito obrigado a todos. O trabalho não seria possível sem o apoio de vocês. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Até a próxima vez. Cia! Tchau! 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 Tchau!